Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, meus investimentos com o C6, como andam, como andam o NU, como andam um pedacinho do NU dentro da plataforma do C6 Bank. Eu estou ganhando? Eu estou perdendo? Eu entrei na onda do NU? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, muitos entraram na farra, na onda de entrar junto aos investimentos do Nubank. Quando o Nubank lançou suas ações aí junto ao IPO, nós fizemos junto ao AB3 também, compra de ações do Nubank no aplicativo do C6 Bank, que eu acho um dos mais fáceis para comprar ações, muito simples e rápido, né? E aí eu quero mostrar para vocês também o Tec Invest do C6 Bank e como andam os investimentos que eu tenho com o C6 Bank. Eu quero compartilhar com vocês esta experiência do Tec Invest e junto às ações do Nubank no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos dar uma olhadinha? Então, na tela, veja comigo. Tecara, quando você abre o aplicativo, você vai encontrar aí o seu nome, os investimentos, né? Você vai encontrar o menu principal, ver extratos, pagar, transferir, trazer dinheiro, todos os menus. Então, vamos dar uma olhadinha em todos os menus para que vocês também saibam o que nós encontramos no aplicativo do C6 Bank. Ver extratos, pagar, transferir, trazer dinheiro, cartão, o C6 Invest, recargas global. É a conta global, são várias contas, eu clico nela para vocês poderem conhecer. Vai aparecer para mim, C6 Câmbio, meu cartão, limite e investir, tá bom? Aí nós temos trazer salário, C6 Câmbio, C6 Veículo Tag. Para que vocês entendam, o Veículo Tag do C6, além de ter a tag, tem o Seguro C6 Tag. Ativar Tag, Solistar Tag, Como Aplicar a Tag, tá? Então, você tem as opções aí. Além de poder também, abastecer junto com o aplicativo do C6 Bank, tá bom? Então, você pode clicar no Shell Box e abastecer com o aplicativo C6. Meus Limites, Empréstimos, então se eu clicar em Meus Limites, por exemplo, vai mostrar que eu distribuí um pouquinho para a conta e um pouquinho para o cartão de crédito. Empréstimos, Seguro C6 Vida, é um seguro de vida do C6 Bank, caso eu queira contratar também, ele gera também relacionamento com o banco, é com o produto que o banco acabou de lançar, tá bom? Atomos, é o programa de benefícios do Atomos dos Pontos. C6 Benefícios, débito automático, C6 IEL é uma conta jovem. E convidar amigos e chat do C6 Bank, tá? Então, é um aplicativo dinâmico. Logo abaixo, temos o C6 Tech Invest, é onde nós vamos entrar aqui para conhecer o C6 Invest, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em Meus Investimentos, C6 Invest, e nós vamos clicar neste menu aqui, tá certo? Vocês observam que eu tenho assim, 32% em renda variável e 68% ele está na carteira do C6 Tech Invest. Essa carteira, quem criou para mim foi o próprio C6 Bank, tá? Então, o C6 Bank pegou e formou essa carteira para mim, distribuído em várias ações aqui, tá? Aí, no caso, nós temos um lucro de R$54,68 até então. Do valor que eu coloquei, eu já ganhei aqui R$54,68, mas também teve momentos de estar perdendo também, tá? Então, neste caso aqui, para que vocês saibam, não é tão assim maravilhoso não. Tem momentos de altos e baixos aqui. Vamos abrir então, para a gente poder ver o que o C6 Bank fez para criar essa minha carteira. Ele pegou e colocou 20% S&P, 10% no Tesouro Estados Unidos, 10 anos, na Ibovespa 3,8%, Nasdaq 6,7%, Ouro 4,9%, Juros Prefixados Brasil 53,9% e Prata 0,1%. Então, do lado direito, vocês estão vendo os valores que foram distribuídos, baseado ao conhecimento que o C6 Bank criou e eles vão alimentando o sistema como se fosse um robô que vai puxando as informações e vai trazendo para o cliente o que é melhor neste momento, tá? Neste caso, nesses fundos, por exemplo, se eu quisesse mudar esses fundos, eu poderia. Então, ele traz uma carta para vocês, para você escolher e você vai ticar ou colocar mais, tá? Então, ele vai transformando para você essa carteira para você aqui, tá certo? Eu posso resgatar, eu posso investir aqui, tá bom? Então, meu Tec Invest fechando o ano, fechando o ano positivo, tá bom? Bem, dito isso, nós vamos clicar agora no Renda Variável, né? Clicando em Renda Variável, aí a coisa não está tão boa não, né? Então, vamos lá. Eu comprei os BDRs do Nubank, as ações do Nubank, onde eu tive aí o valor em perda, neste momento, de R$95,90, tá? Então, junto às ações que eu comprei do Nubank, comprei 70 ações naquele momento, eu estou perdendo aí R$95,90 com o Nubank, né? E hoje, neste caso, está valendo R$8,83, ou seja, houve uma desvalorização das ações do Nubank de quando foi lançado, né? Pois bem, já o Nord 3, eu estou perdendo R$205,60, tá? Também hoje está valendo R$12,70, também desvalorizando aqui, né? Neste caso, eu não vou mexer nas ações, vou deixar aqui até recuperar de novo. Bom, porque eu tinha que fazer isso aqui, literalmente, para poder mostrar para vocês como que anda as ações do Nubank. Então, temos várias notas na imprensa falando que Nubank teve a sua queda junto à B3 e as ações que foram lançadas. E agora, se consolida a confirmação sobre os clientes que compraram ações do Nubank e estão perdendo dinheiro. No meu caso aqui, estou perdendo R$95,90. Quem contou para tirar agora, no dia 31, no dia 30, para poder fazer um mega de um churrasco aí, não foi muito legal, né? O pessoal está perdendo dinheiro. Mas o ideal aqui é esperar um pouquinho para poder ver se realmente melhora e a gente vai lá e retira o valor caso queira. Caso não, vai comprar mais ações do Nubank? Pode comprar e colocar aí junto ao banco que você tem mais confiança, você pode mandar bala aí, tá bom? Então, gente, atualizando para vocês aqui as minhas ações, os meus investimentos. No C6 Tech Invest, eu já tinha feito um vídeo mostrando eu perdendo dinheiro. E agora eu faço um vídeo, novamente, mostrando, fechando o ano de 2021, ganhando dinheiro, né? R$54,00. Mas o valor é baixo também que eu coloquei, né? E a renda variável eu estou perdendo nas duas ações que eu comprei aqui em BDRs. Tá certo? Então, está aí para vocês, fechando o ano de 2021, apresentando os investimentos do C6 Bank, junto ao aplicativo, a plataforma C6 Invest, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Cid Dias, um grande abraço. Paulo Pina, um grande abraço. R. Carlos, um grande abraço. DJ Luan, um grande abraço. Eduardo Batista, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.